Estrasburgo, mais uma escala de Savimbi na visita à Europa. Cinco anos depois, o líder da UNITA voltou ao Parlamento Europeu. Desta vez, pela mão dos liberais. Foi António Capucho quem lhe deu as boas-vindas. A poucas horas do cessar-fogo, Savimbi confirmou que à meia-noite de hoje as suas tropas cessam todos os combates e justificou as recentes ofensivas desencadeadas pela UNITA. Enquanto estávamos a conversar no Estoril, o Empelha lançou uma outra ofensiva no mês de Fevereiro e Março em que capturaram a vila de Saleno, a vila de Ticala, que nós controlávamos. Era inaceitável, porque se houvesse mudanças no terreno, isto iria influenciar o clima das negociações. O que nós fizemos são operações de contenção. Esta manhã, em Bruxelas, Savimbi avistou-se com o Conde de Avignon, presidente da Societe General de Bejic, a maior acionista do caminho de ferro de Benguela. E deu-lhe garantias. Discutimos que a partir do momento em que nós vamos assinar o cessar-fogo, não haverá mais da nossa parte, da parte da UNITA, nenhum obstáculo à reabertura do caminho de ferro de Benguela. Mas sim, será necessário que se crie um grupo para estudar quando o caminho de ferro de Benguela foi destruído, o que é que é preciso fazer. Portanto, fomos lá para lhe dizer que já não havia obstáculos da nossa parte para se reabilitar o caminho de ferro de Benguela. Durante a conferência de imprensa, numa das salas do Palácio da Europa, Savimbi abordou a questão das ionizações aos antigos detentores de propriedades em Angola. É um problema complexo, que tem de ser estudado, na minha opinião, com flexibilidade, com compreensão, mas devia ser um problema a ser estudado pelo governo eleito. Finalmente, Savimbi disse que voltará a Luanda no próximo dia 1 de julho e contou uma história sobre a sua entrada em 1975, na capital angolana. Em 1975, diziam que o Savimbi não iria a Luanda porque teria medo, mas eu posso lhe dizer que o Dr. Agostinho Neto, porque eu tenho muita estima e muito respeito, embora fôssemos adversários políticos, ele entrou em Luanda numa jaimite, num carro blindado. Eu entrei em Luanda num carro aberto. Ao fim da tarde, Jonas Savimbi visitou a zona onde está a decorrer uma exposição sobre o Algarve. Porventura, para esquecer as más recordações do alvor. A questão de Angola volta ainda esta semana ao Parlamento. Quinta-feira, no período reservado às questões importantes à atualidade, os deputados vão ser chamados a pronunciar-se. Na mesa está uma proposta de compromisso, assinada por deputados portugueses de todas as famílias políticas, na qual a Assembleia, entre outras medidas, se congratula com o sucesso das negociações para a paz em Angola. Mário Moura, RTP Estrasburgo. Nesta histórica reunião da CCPM, a presença pela primeira vez do general nigeriano Unimna, o novo chefe da UNAVEM, a missão das Nações Unidas, mandatada internacionalmente para fiscalizar o acantonamento das forças militares da UNITA e do governo. Considero que o vosso trabalho na CCPM é espinhoso. É difícil, é complicado. Até porque já tivestes uma pequena crise. Mas queria já em relação a essa crise adiantar que a UNITA não tem nem interesse, nem intenção de tornar a fazer a CCPM viver uma outra crise. Sempre que tivermos dificuldades, vamos fazer tudo para podermos conversar. É por isso que está criada a CCPM. Depois, o apelo à comunidade internacional. Há problemas a resolver. O estrangeiro pode ajudar. Há que apelar com convicção à própria comunidade internacional para poder ajudar a CCPM a resolver a questão logística. Mas para todos, neste momento, mesmo se ainda continuamos com os termos FAPLA, FALA, tropas do governo, tropas da UNITA, estamos a fazê-lo na transição, mas é descabido. Portanto, porque nós pretendemos formar um exército único. Logo, deviam ser só os soldados que nós devíamos acantonar, que nós devíamos acomodar, devíamos cuidar da sua situação e, talvez, também não seria em demasia, cuidarmos também da situação das suas famílias. Na resposta ao líder da UNITA, o general França Nadal. Senhor Dr. Jonas Savinde, Presidente da UNITA, caros observadores, meus senhores, ao terminar, Sr. Presidente, gostaríamos de agradecer as suas amáveis palavras e exprimir-lhe a nossa esperança de que, com a sua visita à CCPM, esta conheça um novo impulso no seu funcionamento e que seja cada vez mais dinâmica, respondendo com eficácia aos grandes problemas de ordem prática que ainda se verificam na implementação dos acordos de paz. Muito obrigado. americanos, soviéticos e portugueses, os observadores, unânimes. é positiva a presença de Savimbi. Jonas Savimbi pediu às organizações humanitárias internacionais, quer no âmbito das Nações Unidas, quer às não-governamentais, como a Caritas e a Cruz Vermelha, para se assumirem com maior coragem no apoio aos mutilados e órfãos da guerra em Angola, sem que haja discriminação entre os da UNITA e os do governo. Fê-lo hoje durante um encontro ao princípio da noite com representantes daquelas organizações. Para nós não há mutilados da UNITA, não há mutilados do governo, há mutilados. O que se puder fazer para os órfãos aqui, não há órfãos da UNITA e órfãos do lugar. E é por isso mesmo que nós desejamos que as organizações se assumam com maior coragem para poderem atender, naquilo que for possível, a essas necessidades primétricas das populações afetadas por agar. São elas que serão o farol da nossa capacidade de esquecer, de perdoar e o barómetro da nossa vontade de viver em conjunto e em comunhão. Durante a tarde, Jonas Chavimbi recebeu a seu pedido os responsáveis pelas delegações dos observadores, junto da Comissão Conjunta Política ao Militar. Primeiro os norte-americanos, depois os portugueses e, por fim, os soviéticos. Formar a estrutura política ao Militar do movimento, unicamente em partido político, elaborar um programa do governo e delinear a estratégia para as próximas eleições gerais em Angola, marcadas já para a segunda quinzena de setembro do próximo ano, são alguns dos objetivos da Conferência Nacional da UNITA que começou hoje os seus trabalhos. É uma espécie de parlamento do movimento dirigido por Jonas Chavimbi que reúne pela primeira vez a nível nacional na capital angolana. 54 membros da Comissão Política e 125 conselheiros ou parlamentares, representativos de áreas e interesses específicos de todo o espaço angolano, estão reunidos desde hoje e até ao próximo sábado num hotel de Holanda. Presentes como convidados na sessão de abertura, representantes do corpo diplomático acreditado em Angola e de diversas confissões religiosas. A sessão foi praticamente preenchida com a intervenção de Jonas Chavimbi. Num improviso de cerca de 40 minutos e depois de ter proposto a realização de eleições em 25, 26 ou 27 de setembro de 1992, Chavimbi lançou o que ele próprio considera como um desafio polémico ao governo angolano. Esta conferência aqui tem que tomar uma posição. Se não houver eleições em setembro de 92, nós temos que tomar uma posição. E o governo tem de saber que nós podemos tomar uma posição. Toda posição que nós formos a tomar exclui a guerra. Toda posição que nós formos a tomar exclui a guerra. Mas temos de tomar uma posição se formos a pressentir que o governo não quer organizar as eleições para setembro de 1992. e para ser coerente e preciso, as datas são propostas. Mas são propostas fortes. Não são propostas que podem só rejeitar. Porque não fica mais nada. Eu tive o cuidado de apanhar o último domingo. E, portanto, não há mais. Ou fazem antes ou fazem com a minha data. Com a recolha de imagem de Jorge Guerreiro, assistido por Hugo Ernesto, Carlos Albuquerque, RTP, Luanda.